Bom galera, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza galera? E bom, hoje vamos ter o especial de meia hora de Boruto, velho Então daqui a pouquinho temos o especial de meia hora de Boruto, velho Então velho, quem quiser que o especial saia um pouco mais cedo, velho Deixa o like nesse vídeo aqui, nesse vídeo chegar a 3 mil likes em uma hora Eu posto o vídeo de Boruto mais cedo, senão vai demorar um pouquinho mais, demora galera? Então velho, manda pros amigos, deixa o like e a rebenta é o botão de gostei aí embaixo, demora galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo nos comentários, mas manda um like todo mundo e é nóis, demora galera? Então fica o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, cadê aquele Mewtwo? Será que ele foi embora daqui? Aparece Mewtwo! Eu acho que ele foi embora Depois que eu consegui ver as memórias do Arceus que ele gosta daquele mil Eu consegui achar um ponto fraco nele Mas tá, parece que ele foi embora agora Que eu não tô sentindo mais aparecendo ele aqui Meu Deus, esse poder do Arceus é muito louco Eu consigo fazer muita coisa com ele Mas tá, eu preciso achar o Alan agora Onde que ele pode estar? Alan! 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 Ele tá batendo a cabeça dele na parede Alan! Alan! Para de fazer isso! Alan, volta à vida! O que aconteceu com você? Você tava ficando maluco? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Alan, vou te dar outro choque Ah! Para! Para com isso! Você voltou a consciência já? Eu tava num lugar diferente Aonde você tava, Alan? Eu tava num lugar... Não sei, eu vi a minha mãe Eu vi o meu irmão E eles estavam tentando Falavam assim pra mim Desceu o Pokémon pro meu tio Desceu o Pokémon pro meu tio Alguma coisa assim Calma, calma Isso era tudo no mundo que o meu tio te colocou, Alan Isso foi uma armadilha dele pra te deixar maluco A minha mãe começou a me bater Falar coisas ruins pra mim Não, não Calma, 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 calma Nada disso aconteceu Nada disso aconteceu Calma Tem certeza? Tenho, tenho Eu acabei de enfrentar o meu tio E eu descobri um ponto fraco dele, Alan Sério? Qual que é o ponto fraco dele? O meu tio Ele é um clone, sabe? Aham E ele é um clone do meu E o primeiro mil, meio que o pai dele É o ponto fraco dele, Alan Então a gente vai ter que usar isso contra ele Sério? Você vai querer derrotar o mil? Não Eu vou destruir o mil E pela minha memória Calma, deixa eu usar a memória do Arceus Perfeito Perfeito Você sabe onde ele tá? Ele tá na Ilha dos Lendários, Alan Ele tá na Ilha dos Lendários E como é que a gente vai encontrar ele cheio de mil lá? Ele não é um mil normal, Alan Por quê? O mil tio, ele é tão mal Que ele meio que fez o pai dele como uma estátua Ah, não, não, não Não acredito nisso Sim, ele fez Ah, esse cara Esse cara Vai me pagar ainda Ah, depois que ele fez tudo isso pra mim e pra você Tá, mas Vem aqui, Alan O nosso portal Ah, esse pulo Eu não me acostumei com isso ainda Mas vem aqui O nosso portal já era Ele destruiu o nosso portal, Alan Ei, ei, ei Eu tive uma visão O quê? Eu tive uma visão antes disso O quê? Eu tinha medo de te contar Porque senão você ia ficar muito preocupado O quê? Fala A gente tá correndo tempo Como assim correndo tempo? Sabe que Arceus era o dono desse lugar E cuidava do Ying Yang, né? Do mundo, né? Sim, eu sei E sem ele Em menos de uma semana O planeta vai começar A desorganizar e Ter um apocalipse Um apocalipse Como assim? Porque ele vai desequilibrar o mundo, entendeu? Sem Arceus Para equilibrar o mundo Praticamente o mundo vai cair, entendeu? Vai desabar, entendeu? Tipo, destruir tudo Ah, eu entendi Mas Ai, meu Deus do céu O que a gente pode fazer? A gente tem que derrotar o Mewtwo Em menos de uma semana, então? Sim Em menos de uma semana A gente tem que derrotar Senão o mundo vai começar a ser destruído Meu Deus A gente precisava achar O corpo de Arceus Eu devolverei os poderes dele Para ele Eu não preciso desses poderes Mas Ai, meu Deus O Mewtwo não sabe alguma coisa Sobre isso? Ai, o Mewtwo não Ele não ia falar também Ele não ia falar nada Para a gente sobre isso Verdade, verdade Tá, a gente precisa achar uma forma Para a gente sair daqui Calma, se a minha varinha teletransporte Hum Calma, se eu mirar ela Para o portal Será que A gente consegue voltar? É, mas como eu iria junto? Talvez Já sei O que? E se a gente unir nossas varinhas? Será? Peraí, peraí, peraí Eu vou ficar com ela na mão E você nas... Peraí, vamos lá, vamos lá Vamos lá Talvez o Arceus Deixou isso com a gente Talvez para isso Lembra que são quatro, né? Sim, sim, sim E são quatro pedras em volta Tá vendo? É verdade Será que Se a gente Bater nas quatro A gente volta para o mundo normal? Vamos lá, então Primeiro eu bato com uma aqui E eu bato com a outra lá em cima E você vai a mesma coisa Tá Você primeiro, vai Aqui Ai, peraí, peraí Eu errei Peraí Eu acho que eu estou Eu tenho que... Não posso usar minha superfície Superforça Tudo bem? E o negócio de materializar Materializa esse negócio de novo, Alain Peraí Ai, muito bem Beleza, beleza Vai Muito bem Tá preparado? Sim, sim, sim Tá Aqui, bati aqui Beleza Vou bater aqui, então Vai Aqui, pronto Bate ali Aqui, ok Pera, pera Nossa, aqui Beleza Beleza Aqui Bati aqui também Então vai Vem aqui do meu lado agora Tem que fazer isso com ele também Vai Me mostra o caminho Que eu vou... Eu não te falei, né? O que? Eu subornei o meio que o Mewtwo Eu falei desse Mew pra ele E ele me deu o cristal O cristal que ele tinha pegado de arceus Do meu pai E agora a gente consegue prender ele de novo na dimensão Pra sempre Finalmente Só que eu tinha prometido pra ele Que eu não ia encostar no pai dele Mas eu não ligo pra ele Ele já não prometeu coisas pra ti E mentiu pra você também? Sim E, pera aí Eu vou usar a memória do arceus Calma, calma, calma Use Mano O arceus sabe de tudo Sabe? Eu já sei aonde que tá O mil dele Então me leve até lá Calma aí Tô aqui embaixo Cadê você? Aqui embaixo Aqui Tô indo, tô indo Tô indo Cadê você? Aqui, 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 ó Aqui, ó Muito bem Meu Olha isso Tem um monte de Charizard Tem Moltres aqui Você já viu Moltres? Nossa Tem um monte Já viu Moltres Olha eles aqui Spawnando Meu Deus Olha isso Esse daqui é diferente Eu só tinha visto um na vida Eu só tinha visto um na vida Olha esse daqui Ele é diferente Ele é meio amarelo Nossa, que legal Agora eu tenho certeza Que aqui deve ser Onde Eles tentam equilibrar o mundo E sem arceus Tudo pode tá acabado Ele não pode deixar isso aqui morrer Não, não Isso não vai morrer A gente tem uma semana ainda A gente tem uma semana ainda Pra derrotar o Mewtwo Relaxa E agora? Esse ele já vai saber Tudo isso já Calma, calma, calma A gente vai conseguir A gente vai conseguir Calma Vamos aqui A gente tem que derrotar Aquele mil do Mewtwo Que se A gente derrotar ele Ele vai perder a cabeça Eu tenho certeza Que quando o meu pai morreu Eu perdi a cabeça Eu fiquei descontrolado Você tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Calma, calma Não vai fazer besteira Calma Mas esse Mewtwo Ele pode ficar com muita raiva da gente Sim Mas agora que a gente tem poder A gente não precisa ter medo dele Eu não te contei né Como o meu amigo morreu né Como? O seu O Mewtwo Torceu a cabeça dele Sério? Porque ele tipo Lembra aquela época Que ele tava tentando pegar Pokémons fortes Pro exército dele? Sim, eu lembro Um dos pokémons Que ele queria pegar Era do meu amigo Ele fazia campeonatos falsos Dizendo que ia dar dinheiro Se ganhasse dele Mas na verdade Ele usava aqueles pokémons Modificados dele Pra conseguir Aqueles pokémons fortes Aí que tá Meu amigo não queria dar o pokémon pra ele E ele matou Meu amigo Na sua frente? Não Eu não vi acontecer Foi outro amigo meu Que conseguiu ver Mas Ele morreu Meu Deus Ai Sim, ele já matou muito Imagina Só na rede de nós Ele matou Tipo Ele matou sua mãe Matou meu pai Matou seus amigos Imagina de quanta gente Ele já não prejudicou na vida Então Por isso que eu tô com medo Talvez Será que ele não tá usando todo o poder pra gente? Talvez ele Ele não tá querendo matar a gente Porque Tá vendo? Ele poderia ter matado um instante a gente Entendeu? É, mas agora a gente tem o poder do Arceus A gente não pode mais matar a gente Então Ele tem um medo de alguma coisa Eu tenho certeza disso Agora a gente chegou É aqui que tal É aqui que tal Fica vendo É aqui É na base dele É aqui que era a base dele antigamente Ele Deixou o pai dele aqui Nossa Que sentimento horrível aqui dentro Calma 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 Onde que é? Em algum lugar na parede Em algum lugar na parede Ai, cuidado 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 Vem cá Vem cá que eu vou dar um soco Aqui Aqui Meu Deus Ali Achamos Achamos O pai dele Como que a gente vai destruir isso agora? Meu Deus Ele é de ouro Ele é de ouro? Peraí Calma aí Deixa eu ver se eu consigo destruir com isso Não adianta Não adianta Eu já sei Eu já sei Como? 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 Você tá preparado? O que você vai fazer? Eu vou dar meu super soco Então vai Em distância Tá preparado? Ai, tá bom Vai, 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 vai Quebra, quebra, quebra Quebra Dois Três E Destruiu Consegui Destruiu Boa Boa Eu tô sentindo um choque na minha mão O que, o que, o que, o que, o que foi O que foi, o que foi Tem alguma armadilha ali Ah, seus insetos insolentes Eu vou exterminar vocês Vocês São os cretinos Tiraram a promessa que você fez Você me prometeu um monte de coisa E você nunca cumpriu Você prometeu que deixar meu pai em paz Agora eu vou destruir tudo o que você ama E vou esmagar vocês Como eu fiz com as outras pessoas Que vocês gostaram Agora você não consegue destruir a gente A gente tem poder A gente tem a força de Jarceus Você não é nada perto da gente Lembra o corpo do seu pai? Lembro Vou fazer questão de destruir Jogar na lava ele É Mas em menos de uma semana Você vai estar preso Numa dimensão para sempre E agora A gente tem que derrotar você Você é um É malvado demais Seus humanos fracos A gente vai derrotar você Pode ter certeza disso Agora vamos O que você está rindo? Ah não Vamos 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 Esse cara está rindo Eu odeio essa risada dele Tá vamos embora daqui A gente tem que ir embora daqui Que agora a gente tem que proteger o mundo Que se apocalipse acontecer mesmo A gente tem que estar lá Para proteger todo mundo Ei Se eu não tivesse a proteção de Jarceus Eu teria morrido com aquele choque Você acha? Tinha uma proteção muito grande lá Peraí que barulho é esse? Que barulho? Eu ouvi um barulho de raio Alguma coisa aqui Que estranho Será que é o Mewtwo Vindo para cá? Sei Talvez é o poder dele Ele está muito furioso Ele está esmagando tudo As coisas Ai meu Deus do céu Vamos embora daqui logo Vai Ai meu Deus do céu A gente tem que ir para casa Que a gente tem que proteger todo mundo lá E se ele estiver na tua casa Destruindo a sua casa? Ai meu Deus do céu É verdade Vamos logo então Que a Bonnie deve estar lá E a Bonnie? Ele pode matar a Bonnie A Bonnie está com a Mewtwo dela ainda A Bonnie está com a Mewtwo dela Ela vai conseguir aguentar um tempo Vamos lá logo então Vai 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 Antes que a Bonnie sofra qualquer coisa Meu Deus do céu Vai 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 vai